Bom dia a todos, tendo o número regimental da cara aberta nos trabalhos, eu gostaria nesse momento convidar, de acordo com o texto da Bíblia, a resolução 247... 247-3 do 3 de 98, convidar o vereador Rodrigo. Eu gostaria de convidar o vereador Dylan Dando para fazer uma leitura no texto da Bíblia, eu gostaria que todos pudessem ficar em pé para ouvir a palavra Bíblia e logo em seguida estaremos ouvindo o hino nacional. Senhor vereador, vereador Minas, bom dia. Eu já pedi a liberação, o presidente da causa autorizou. Já pedi aqui, o presidente autorizou, só estamos conversando com segurança lá para liberar. Deus abençoe. Senhor presidente, bom dia vereadores, bom dia a todo cidadão sorocabano que nos acompanha, bom dia aqui no plenário. Faço questão de dar bom dia para todos os ativistas independentes, os pais de família, o pessoal do movimento conservador da direita sorocabana e da WWD, Worldwide Demonstration, o pessoal que luta pela liberdade, que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês hoje, quem nos acompanha na TV Câmara e também nas redes da Câmara Municipal de Sorocaba. Conforme regimento desta casa, iremos ler um trecho bíblico para iniciar os trabalhos do dia. Estaremos lendo hoje capítulo 8 de Romanos, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Iniciar os trabalhos, que Deus abençoe a todos. Iniciar os trabalhos, que Deus abençoe a todos. Iniciar os trabalhos, que Deus abençoe a todos. Sem teu famoso céu, visão e rígido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria pureza, és vela, és forte, padre do poço. E teu futuro, espelha, santo, três, a terra adorará. Entre outras mil, mais tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol, és vela, és gentil, a pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do sol profundo. Fulcuras, no Brasil, foram na América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, teus risonhos, lindos, campos, tem mais flores. Nossos voces, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Com a pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde e o louro que é salvando lá. Mas no futuro, glória no passado. Mas servis da justiça, clava forte, terás cumprido pelo louco de a lula. Devei ninguém que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, mais tu, Brasil, a pátria amada. Os filhos desse sol, mais flores, gentil, até o lado da Brasil. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a todos que estão na plateia também, acompanhando a nossa sessão. Eu gostaria de pedir um favor para vocês, até para nós poder... Existe uma portaria na casa. Se colocar um sim e um não das cadeiras, eu acho que vai dar para suportar todos aí. Até por causa da pandemia, eu acho que nós temos que dar o exemplo a todos nós. Então, se puder fazer isso, porque tem espaço aí na galeria, puder nos ajudar aí, eu agradeço. Porque aí nós estamos fazendo a nossa manifestação, a democracia e respeitando uma lei que foi uma portaria que tem na casa. Então, se vocês puder me ajudar, eu agradeço, nós não vamos deixar ninguém para fora, vocês podem acompanhar, isso é o perfil dessa presidência. Mas eu gostaria, tem espaço ali, se vocês puder nos ajudar, eu agradeço de coração, para que nós possamos... Ali, olha, aí fica legal, temos espaço para todos daí. Aí, sim. Então, vai a hora que se faltar, nós dá um jeito. Primeiro a galeria aí, vamos colocar nas galerias a parte de baixo da imprensa. Não, já veio o pessoal que estava lá, já veio para cá já. Aí, está jóia? Obrigado, doutor. Obrigadão mesmo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, tudo bem? O que está a você? Muito bem. Nesse momento, eu gostaria de pedir que o nosso secretário pudesse fazer a leitura da terceira sessão ordinária realizada no dia 8 de fevereiro. É regimentar o pedido do vereador Vinícius White à dispensa da leitura. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. Expediente externo, nosso secretário, Fábio Simoa. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres vereadores e nobres vereadoras. Bom dia a todos aqui no plenário. Bom dia a todos que nos assistem nas redes sociais, na TV Câmara e em todos os meios de comunicação. Expediente externo da sessão ordinária da quarta sessão ordinária 2022. Protocolo número 37-2022, ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba, encaminhando cópias de documentos referentes a procedimentos licitatórios, termos aditivos ou modificativos, conforme lei número 11.569, barra 2017. Por enquanto é só, presidente. Apresentação de matérias, o projeto 37-2022, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Projeto de decreto legislativo, 11-2022, 12-2022. Moção 05-2022. Nosso regimento, a dispensa das indicações. Nesse momento, nós vamos fazer os requerimentos verbais. Mais uma vez, eu peço que os colegas que possam se manifestar dentro do requerimento verbal, para que nós possamos até ganhar tempo, para que nós possamos discutir os projetos elencados. Primeiro, o vereador Cristiano Passo, depois o vereador Dilley e o vereador João Denizetter. Está ligado o seu microfone. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras da população, aos munícipes aqui presentes. Faço voto de congratulações à senhora Lígia de Fátima Pereira, pela passagem da sua data natalícia ocorrida ontem, dia 9 de fevereiro. Vou ser breve, senhor presidente, amém? Parabenizando a todos ontem, o vereador Luiz Santos também esteve presente na nossa sessão solene ontem sobre a Bíblia manuscrita. Um evento importante que fala sobre a importância da Bíblia na nossa sociedade, sobre os preceitos da lei. Inclusive, também, a Bíblia manuscrita fala sobre uma questão também cultural. Senhor presidente, também fazendo aqui um breve comentário, o arremedo de governador Dilley, o João Dória, falou que vai obrigar a quarta dose da vacina. Ele nem sabe governar quem dirá ser médico. Então, só dizendo que, ele falou que o Ministério da Saúde não obrigou, mas ele vai obrigar. Então, talvez ele deve estar em Marte, algum mundo paralelo ao nosso, para ele estar falando isso. Pena que temos um governador que não sabe governar nem a própria casa, quem dirá a saúde pública. Que Deus abençoe a todos. O próximo vereador Dilley, por favor. Senhor presidente, novamente, bom dia. Bom dia a todos nesta casa, aos vereadores, ao pessoal que nos acompanha. Senhor presidente, fazer alguns votos de congratulações aqui. Minha irmã em Cristo, a Aline Andrade, está fazendo aniversário hoje. Então, estou requerendo um voto de congratulações a ela. Aline, que Deus te abençoe, minha irmã. Aline, ela é funcionária pública lá no SAI, para quem não sabe. Também tenho aqui, outro voto de congratulação pela data natalícia, do senhor Paulo de Arruda Vaz. É pai de uma amiga nossa, a menina Patrícia. Então, 55 anos hoje, olha que beleza. Chefe de família, com um importante trabalho na pastoral da música, da comunidade de São Pedro. Olha só. Senhor Paulo, que Deus te abençoe, meu irmão. Senhor presidente, também quero fazer agora um voto de repúdio. Porque, na verdade, não é nem um voto de repúdio. É um voto, sim, de congratulação mesmo. Porque o prefeito petista lá de Araraquara, o senhor Edinho Silva, ele foi condenado pela justiça a indenizar uma mulher, cuja qual ele pegou, de forma tranquilosa ali, os funcionários públicos, a GCM, para ir lá e prender essa mulher à força, porque ela estava caminhando numa praça. Aquele lockdown que ele causou naquela cidade de Araraquara, que ninguém podia andar para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Mas a justiça foi feita. É só uma pena que quem vai ter que pagar essa indenização é a prefeitura, mas deveria sair do bolso desse petista. O que ele fez foi desumano, inconstitucional e foi um ato aí ilegítimo. Então, senhor presidente, é isso para o momento. Que Deus abençoe a todos. Eu coloco em votação, os heredores concordam. João Donizete. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores e vereadoras. Meu bom dia a toda a equipe que nos dá sustentação para os nossos trabalhos aqui no dia a dia da Câmara Municipal. Meu bom dia a todas as pessoas que nos assistem pelas mídias sociais. Meu bom dia a todas as pessoas presentes aqui nas nossas galerias, cidadãos e cidadãs. Vou fazer um voto de pesar, senhor presidente. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Bárbara Cândida Alves Cardoso, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 8 de fevereiro de 2022. E queira a mesa ouvir do igrejo plenário, seja consignado nos anais da presente sessão, voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Bárbara Cândida Alves Cardoso, aos 72 anos de idade, ocorrido no dia 8 de fevereiro de 2022. Deixando o esposo Darcy Ferreira e os filhos Vladimir, Edilene e Daniel, que do deliberado pela Casa de Ciência através do ofício aos familiares ilutados. Sala de sessões, vereador João Donizete Silvestre. Senhor presidente, é uma família muito próxima a nós. A dona Bárbara veio falecer, ela fazia, infelizmente, imodiálise toda semana. Esse é aquele problema que a gente já sabe para quem depende desse atendimento público. Já vinha também, de certa forma, tendo alguns problemas de saúde e, infelizmente, nos deixou. E fica aqui minhas condolências a toda a família, em especial a Edilene, filha dela, que é uma grande amiga nossa. Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares. Obrigado, senhor presidente. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, pelo menos como estão. Luiz Santos, foi Fernanda e Ara. Vereador Luiz Santos. Abriu o som do Luiz Santos. Abriu o dele ou não? Abriu o dele ou não? Abriu o dele ou não? Luiz Santos, aberto o seu microfone, por favor. Presidente, obrigado aí, mas eu estou tendo um problema sério. Meu aparelho aqui está com som baixíssimo, eu basicamente não estou ouvindo. Eu estou mudando para outro aparelho para ver se melhora. Porque eu estou tendo uma boa visualização, mas o som mesmo, basicamente, eu não ouço. E o som do senhor está saindo bem aqui. O aparelho, meu aparelho mesmo, para ver se melhora aqui a questão da audição. Vossa Excelência, se pudesse fazer o voto, eu estou ouvindo bem o senhor. Os meus votos, congratulações, vai para o trabalho, o pastor Cristiano aí, na realização da sessão solene de ontem, com a participação de várias pessoas na transcrição da Bíblia para a formação da Bíblia manuscrita. Então, parabenizo o pastor Cristiano Passos aí pela realização da sessão solene, juntamente com o bispo Eduardo Bravo, da Unigrejas, que, junto com o SBB, com outras instituições, estão desenvolvendo essa belíssima iniciativa da Bíblia manuscrita, da qual tivemos a honra de participar ontem na transcrição de um recípro. Portanto, ficam aí meus votos de congratulações ao pastor Cristiano. Tá bom? Obrigado. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permaneço como estão, aprovado. Vereadora Fernanda, por favor. Bom dia, senhor presidente, vereadora Iara, vereadores, a população que nos acompanha em casa. Eu quero aqui fazer uns votos de congratulações, senhor presidente, a toda a equipe do PA do Laranjeiras. Eu estive na data da terça-feira, dia 8 eu não passei bem de saúde, e utilizei o serviço público de saúde, que é o qual defendo. E esse serviço, na parte da tarde, eu pude, em loco, verificar o tratamento e a quantidade de médicos que tinha lá, vereador Treviso. Eu faço parte da Comissão da Saúde nessa casa, tenho o hábito de investigar, de passar, visitar várias unidades básicas de saúde, e na terça-feira eu precisei desse serviço médico e fui muito bem atendida pelos médicos que lá estavam, pelos profissionais da enfermagem, por toda a equipe. E é importante enfatizar que, mesmo com números reduzidos de profissionais, nós temos aí um esforço de todos os profissionais da saúde para atender melhor os pacientes. Então, eu quero aqui fazer os votos de congratulações a toda a equipe que estava na terça-feira, tinha mais seis, em torno de seis médicos atendendo, vários profissionais, no caso, ali, dando suporte, e eu fui muito bem atendida. Então, acho que é isso que nos tem a gratificação, de defender o SUS, o Serviço Público de Saúde, que ele funciona e ele precisa cada vez mais ser valorizado. E valorizado com profissionais, em números adequados, com medicamentos adequados, para que possa dar o suporte. Também lembrando que, após, não só estando lá, mas também conversei com vários pacientes, e a gente levantou algumas informações, até de falta de medicamentos, mas que isso vão ser cobrados da Prefeitura. Mas o atendimento, ele foi excelente. E eu gostaria, dentro disso, senhor presidente, se vosso congratulações, também dizer que, em entrevistas que estão sendo divulgadas, no dia 12, agora, de janeiro, nós tivemos a entrevista da intensivista e cardiologista, a Ludmila Lajar, onde ela diz que as UTIs, nesse período de janeiro, elas ficaram lotadas de pessoas com sintomas de Covid, mas elas são pessoas que não foram vacinadas. E daí eu enfatizo a importante, senhor presidente. Eu acho interessante, senhor presidente, que eu estou dentro de uma Casa de Leis, onde eu gostaria, enquanto vereadora eleita, a quinta vereadora mais votada da cidade de Sorocaba, eu gostaria de ser respeitada. Se os que não estão aqui, não respeitam uma vereadora eleita, eu peço que o presidente possa fazer a retirada dessas pessoas que não me respeitam, porque eu estou aqui respeitando. Em momento algum, senhor presidente, eu fui desrespeitosa com alguém que está na plateia. E se as pessoas que estão aqui não sabem respeitar o direito de uma vereadora eleita falar, eu não sei o que eles vão respeitar. Senhor presidente, continuando. Essa entrevista, ela é pública, quem quiser acessar, ela está no UOL, disse que no dia 12 de janeiro as UTIs ficaram lotadas, sim, de pessoas que não foram vacinadas. Quem precisou usar a UTI foram as pessoas que não se vacinaram, trazendo um prejuízo, superlotação, trazendo superlotação de pessoas que estavam, poderiam ser utilizadas a UTI para outros tipos de patologias, mas não. Foi utilizada por uma falta de maturidade da sociedade, onde se nega, muitas vezes, se vacinar e proteger a si e a outros. Então, senhor presidente, eu gostaria de trazer essa discussão, esse voto de pesar essas pessoas que não entenderam a importância da vacina, e trazer essa informação de uma entrevista de uma profissional intensivista que fica diariamente nos hospitais e presenciou falas de vários pacientes que se arrependeram de não ter tomado a vacina porque adoeceram. Então, acho que isso fica como reflexão a todos que se negam em vacinar. Obrigada, senhor presidente. Ah, Sorocaba, aqui a vereadora Iara me pediu para eu falar também. Nós temos aqui o óbitos por Covid, chegam a 3 mil na cidade desde o início da pandemia. Isso não é algo simples, isso é algo muito sério e tem que tratar com seriedade. Não com o achismo, nós temos questões científicas a respeito desse assunto. Muito obrigada. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanece como estão, aprovado. Vereadora Iara, está escrito a vereadora Dini. Depois, logo em seguida, o vereador Dini, depois o vereador Vitão. Senhor presidente, o meu voto é de pesar e solidariedade. O que aconteceu hoje, eu acho muito estranho e a clasa tem que ter esclarecimento sobre isso. Sobre a intervenção e a presença da Romu com os membros da CPI da área da educação e dos livros didáticos, 6 horas da manhã na casa da ex-prefeita Jaqueline. Essa situação é, assim, intolerável. Eu participei aqui de quase todas as CPI da casa e não precisou disso porque a senhora ex-prefeita Jaqueline não está desaparecida, não deixaria de receber uma intimação da CPI, está passando mal, ela tem problemas cardíacos. 6 horas da manhã, equipe de Romu com o vereador para entregar uma intimação na porta da ex-prefeita. Acho isso, assim, é uma total falta de entendimento de como deve funcionar uma CPI. Precisa de força policial para ir na casa da ex-prefeita entregar uma intimação? Tem uma CPI funcionando nessa casa? Muito bem, que se apure, que se intime as pessoas a serem ouvidas. Mas esse tipo de intimidação que foi feita com a ex-prefeita é inaceitável, intolerável, irregular. O que a Romu estava fazendo lá? Fazendo o quê? Podia concluir, vereador. Você só vai garantir a palavra das pessoas hoje aqui ou o plenário vai interferir? Mas é um voto de congratulações ou de pesar ou de protesto? Não, é pesar e também de pedido de esclarecimento como é que as coisas devem funcionar nessa casa. É uma CPI oficial. E o que foi feito com a ex-prefeita foi um abuso. Um abuso porque não tem ainda nenhuma explicação para isso. A necessidade de se requisitar força policial para ir na porta da ex-prefeita, intimidá-la. Precisa? Precisa disso? Precisaria? Eu não pedi a opinião do plenário. Podia concluir, por favor? Concluo. E vai ter que ter um esclarecimento público de por que essa situação foi feita. É para intimidar uma mulher? É isso? É para aparecer na rádio falando como uma pessoa educada quando foi fazer uma coisa completamente irregular na porta da ex-prefeita? Hoje, Dona Izete, vereador Dona Izete, seis horas da manhã, convocou a Romu para entregar uma intimação para a ex-prefeita? É admissível isso? Exatamente. É abuso que aparecer as custas de uma CPI e não sabe como agir numa CPI. Obrigado. Esse é o vereador Vinícius Zait, que eu estou falando, presidente da CPI. É, conclui. A casa tem que ter um esclarecimento, porque isso compromete a todos nós uma conduta irregular de uma CPI na Câmara de Sorocaba. Obrigado, vereadora. O próximo inscrito verbal, vereador Fernando Dini. Presidente, eu também, com o carinho que eu tenho pelo vereador Vinícius Zait, eu achei que nós, enquanto presidente do MDB Sorocaba, eu, enquanto o MDB Sorocaba, eu me lamento pelo que foi feito hoje na abordagem com a ex-prefeita que faz parte do MDB Mulher, uma mulher de libada, com mais de 30 anos de serviço, uma delegada aposentada, uma ex-prefeita, pela abordagem que foi feita hoje com um show pirotécnico, com live, para que se pudesse achincalhar ainda mais essa mulher que prestou belos trabalhos e tentando, seis horas da manhã, fazendo o que faz a Polícia Federal na casa de malfeitores. Então, presidente, esta mulher, em nenhum outro momento, ela foi intimada, tentar ser intimada, em horário comercial, pelo presidente da CPI ou qualquer outro membro, em qualquer outro instante. O primeiro instante que ela foi, foi seis horas da manhã, com a presença de forças policiais e com o show ao vivo. Então, presidente, repito, Vinícius, o carinho que eu tenho por você, não posso deixar que ele se misture com o vexame que essa casa, ela hoje passou. É o enfraquecimento do poder legislativo, através da força excessiva que o vereador acha que detém. Nós não podemos, senhor presidente, deixar que a casa, ela siga nessa trajetória, deixando pessoas com vida ilibada, sem nenhum problema, ser visitada às seis horas da manhã. Então, nós vamos pedir explicações a esta casa. Nós queremos saber quais são os prazos que estão sendo cumpridos nessa CPI, que nós já sabemos que os prazos estão irregulares. O caminho, presidente, presidente, o caminho não é esse. Eu gostaria, presidente, que primeiro todos os meios, eles fossem tentados antes de passarmos pela Romu, seis horas da manhã com uma mulher que acabou de acordar com câmeras da cara e dizendo, presidente, que ela devia... Oi, pode levantar e repetir? Ah, tá. É só sentado no meio da multidão. É só sentado no meio da multidão. É isso daí, é mais um ato, presidente, que mostra... A covardia, ela é presente. Então, presidente, nós vamos fazer... É uma filiada do MDB, faz parte do MDB Mulher, e repito, nada, nada, nada de comprovado foi que tornasse a reputação dela manchada. Então, presidente, é só... Vamos pedir explicações e mostrar também que este não é o caminho mais seguro para deixar a credibilidade do nosso poder legislativo. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Vinícius, depois vereador Vitão. Vereador Vinícius, depois Vitão. Caro vereador Fernando Dini, vereador Iara, em nenhum momento foi o uso da força excessiva, inclusive, tudo que foi feito, foi feito até para manter a integridade da ex-prefeita, a minha integridade, em nenhum momento foi o uso da força policial, inclusive, justamente, foi porque foi tudo filmado para mostrar, o vídeo é muito claro, eu tenho a total educação com ela, fiz uma notificação, como fiz em todos os outros órgãos hoje, no seu primeiro horário, em nenhum momento eu constrangi a ex-prefeita ali, pelo contrário, busquei o conforto, usei, usei, usei dentro da legalidade, tudo dentro da legalidade, podem pedir as explicações, eu daria as explicações sem problema algum, foi tudo feito para não trazer qualquer... Se a gente não sabe quem está passando na rua, o que pudesse acontecer, foi tudo para manter a segurança, a tranquilidade, em nenhum momento questionei a honestidade dela, em nenhum momento questionei a vida enquanto dela delegada, em nenhum momento questionei a vida ilibada dela, fiz tudo dentro da legalidade, fiz tudo para trazer a maior segurança possível, a lisura, respeito, mantive o meu respeito por ela, não tem nada a ver sendo mulher ou não sendo, não tem nada a ver isso, vereadora, para manter a segurança do local. É uma ex-prefeita da cidade, é uma ex-prefeita da cidade, um vereador... Eu não sei a vida da ex-prefeita, aonde eu pudesse ir, aonde eu poderia encontrá-la, então a gente fez de uma forma que a gente conseguisse notificar ela sem problema algum, e trazendo a segurança de duas autoridades, a ex-prefeita da cidade e o vereador. Tudo bem, a senhora nunca quis, mas está dentro da legalidade, eu... Está dentro da legalidade, vereadora, isso poderia ser feito, e foi para trazer segurança a todo o processo, para que não tivesse problema nenhum. Em momento algum, em momento algum, teve algum uso da força policial, pelo contrário. Agora, se quiserem fazer isso, não tem problema, para tentar encaixar um discurso a qual eu sou machista, que vocês falam tanto, não tem problema. Eu sei da união que existe para às vezes tentar denegrir a minha imagem, isso não tem problema. Agora, tudo o que eu faço, em momento algum, é para denegrir a imagem de alguém, ou para usar do uso da força policial, é por cima de alguém. Pelo contrário, foi tudo muito bem registrado, eu mantive a minha serenidade, e, em momento nenhum, questionei ela de alguma coisa. Então, eu estou muito tranquilo com a atitude a qual foi feita, estou muito tranquilo a qual o processo que foi feito. É isso, presidente. Obrigado, vereador. Eu gostaria de cumprimentar o Elton Camilo Leite, vereador da cidade de Capela do Alto, obrigado pela presença. Também gostaria de cumprimentar o Luiz Gonzaga dos Santos, o presidente da Câmara de Cesário Lange, obrigado pela presença, fique à vontade. O próximo inscrito, vereador Vitão do Cachorrão. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia a todos que estão no plenário, na Casa de Leis, parabéns, vocês têm que vir reivindicar e ser ouvido, tanto quem é da esquerda, da direita, sobre a vacina, eu respeito, a pessoa que quer tomar, tem que tomar, tem dado resultado, mas não pode obrigar ninguém, na minha opinião também, porque a gente tem livre arbítrio, você entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, eu quero aqui congratular, senhor presidente, todos os engenheiros da cidade de Sorocaba e lembrar o nome de um amigo aqui, Dine, o engenheiro Martinês, que fez muito pela cidade, às vezes, infelizmente, as pessoas esquecem, mas ele sempre é lembrado por mim, pelos colegas aqui também, e ele ajudou muita gente, além de trabalhar muito pela cidade. Quero congratular os engenheiros, Dine, e falar na questão de Sorocaba, que a gente sempre está, eu já vi você em reunião também, quero congratular, junto com o V. Exª, o Instituto de Engenharia, e espero que formatize tudo, João Donizete, na CEPLAN, porque um habite em Sorocaba, às vezes, está demorando seis meses e as pessoas estão indo construir em outra cidade, a cidade nossa deixando de arrecadar, então, o Sorocabano está perdendo de gerar emprego, e quem está sofrendo, os engenheiros, e junto com os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, meu pai que foi pedreiro, quero congratular os pedreiros também, o servente, tenho orgulho, sempre falo da profissão do meu pai, e agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus pela população, que Deus abençoe o trabalho de todos, que Deus abençoe o plenário aqui que está aqui, na Casa de Leis. Muito obrigado. Vereador Cícero, depois vereador... Eu estava primeiro lá. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. Eu quero deixar aqui, senhor presidente, no que se refere a essa situação hoje com a ex-prefeita Jaqueline, eu não tenho apreço nenhum, não tenho nem vínculo de amizade com ela, mas eu achei um pouco de abuso no que foi feito com ela. Eu acho que essa prefeita, em momento algum, ela deve ter deixado de receber uma intimação aqui da nossa Casa de Leis. Então, eu acho que nós não podemos ficar brincando com o CPI aqui na Câmara Municipal de Sorocaba, não podemos ficar brincando com o CPI e fazer palco, vereador João Donizete, fazer palco político, porque aqui é uma coisa séria, nós temos que levar isso aqui a sério. Política se leva a séria, CPI se leva a séria. Então, nós não podemos fazer palco político, senhor presidente, de algumas situações de CPI. Temos a obrigação, sim, de fazer isso com cuidado, sempre com seriedade em todos os quesitos, mas não podemos fazer palco político, em momento nenhum, com qualquer que seja, seja homem ou mulher, independente se seja uma prefeita ou seja um ex-prefeito. Nós temos a obrigação de intimá-lo, mas sem ter necessidade. Nós não estamos intimando um bandido para invadir a casa às seis horas da manhã ou um condomínio, porque fica uma situação difícil para a pessoa que reside no condomínio chegar achando que essa pessoa está sendo presa. Ela não está sendo presa, ela está sendo intimada. Invasão com polícia para que uma polícia vá lá fazer um mandato de busca e apreensão naquela casa, não fazer o que está sendo feito hoje com essa prefeita. Infelizmente, eu não sou do MDB, não tenho nada para defender. Eu defendo somente o que é justo e o que é certo. Somente. O que é justo e o que é certo é que seja intimada, normal, não com invasão policial. Isso foi um abuso político. Isso foi um abuso político. Amigo, a sua voz para mim não vai fazer diferença nenhuma, está bom? Vereador, V. Exª podia concluir, por favor? Está concluído. Eu só achei que é o palco político. Eu vou respeitar o nosso vereador que está com a palavra, por favor. Quando vereadores têm que aprender que qualquer vereador que tem direito a falar, vocês estão aí para ouvir ou se manifestar de uma maneira do que vocês têm. Agora, não se manifestar no que vocês não estão sabendo. Somente. Só isso, Sr. Presidente. Vereador Rodrigo Treviso. Bom dia, bom dia a todos. Hoje eu queria fazer, Cláudio, um voto de congratulação pelo excelente trabalho prestado para os fofoqueiros da Câmara Municipal, para os Fifi, para o Zé Povinho, que leva e traz dentro da Câmara. Eu acho que aqui, eu acho que a gente tem que... Não é você. Pô, essa é a nova modalidade que está tendo aí, que eu pensei que o WhatsApp já fazia tudo isso. Não, mas agora tem o leve trágio que escuta no canto da porta. Então, eu acho muito chato eu ser do sítio. Eu acho que não funciona. O homem tem que ser homem. Então, eu queria fazer, ou se não, eu compro um gato que tem sete vidas para dar para as pessoas cuidar aqui. Muito obrigado pelo excelente trabalho dos Fifi. É, fica difícil, não é? Pela ordem, presidente. Somente a minha tristeza é que, quando nós chegamos nessa casa, nós somos recepcionados pela maioria das pessoas solicitando única e exclusivamente a posicionamento em relação à votação do projeto do passaporte sanitário. após essas pessoas nos recepcionarem com toda a educação possível, presidente, elas entraram no plenário e se voltaram contra todos os vereadores que utilizaram o microfone. Isso é muito triste, é muito lamentável, porque não foram dois pesos e duas medidas. Eu fui recepcionado pelas pessoas que me achincalharam aqui. Então, eu gostaria somente, presidente, que eu respeito, que a compaixão, ela acompanhasse as nossas vidas em todos os momentos. Não é porque nós temos o nosso posicionamento contrário ou favorável que nós precisamos ouvir gritos, berros. Acho que as coisas estão vivendo, estão acontecendo com uma inversão de valores muito grande. Na recepção, quando todos mostram o rosto, uma educação plena, que eu até me comovi. Quando todos estão juntos, mostram que todos os políticos que aqui estão, que utilizaram o microfone, eles foram vaiados, foram xingados. Então, presidente, eu venho de um berço e eu tenho o berço. E eu gostaria que esta casa legislativa ela fosse respeitada e que as pessoas realmente se posicionem, mas naquilo que diz respeito aonde eu estou ouvindo a luta que elas estão, a luta que elas estão travando. E não terem políticos de estimação, porque quando nós falamos alguma coisa que feriu o político, todos somos vaiados. Então, presidente, vamos continuar serenos, vamos continuar mostrando que a prática da boa educação ela anda em consonância com a prática da boa política. E vamos defender nossos interesses? Sim. Vamos continuar mostrando, demonstrando aquilo que as nossas ideias e os nossos ideais contemplam a nossa realidade. E muitas vezes a nossa realidade não é a realidade da pessoa alheia. E quando isso acontece, divergência de pensamentos, o ponto de equilíbrio é o respeito. Obrigado. Vereador Dillon. Pela ordem, seu presidente. Eu gostaria que fosse zero no painel para nós entrarmos na hora do dia. Senhor presidente, Dini, colega de trabalho aqui, o senhor fez um discurso, foi ouvido prontamente, não teve manifestação, tá bom? O pessoal entendeu? Está conversando? Eu só vou fazer uma justificativa aqui. O pessoal também, a gente tem que entender uma coisa, eles não foram em igreja, dentro de igreja, em permitir o início de culto, o início de missa. Eles vieram se manifestar por uma pauta numa Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Aqui é a casa deles. Mas, calma, sim, sim, eu vou falar isso. Eles têm muito mais legitimidade do que eu e do que o senhor junto. Eles têm mais legitimidade do que... Nós temos que defender os nossos. Eles têm mais legitimidade do que eu e o senhor juntos para estar aqui. Agora, olha só, eles ouviram a palavra do senhor atentamente, ninguém se manifestou, nós pedimos para focarem nas pautas, pedimos, 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 para focar nas pautas. E agora eu digo, não são todos, tá bom? Um ou outro se manifestou, isso é comum quando você tem um aglomerado de pessoas. Agora, parabéns para vocês que vieram aqui, tá bom? Vamos seguir com a pauta agora. Quando entrar o projeto, a gente vai discutir o projeto, aí sim, cabe manifestação de todos aqui presentes. Senhor presidente, aqui eu encerro. Obrigado. Eu gostaria que a hora que... Até por questão de igual... Ele falou, nós respeitamos todos, eu fui cumprimentado também na entrada, o nosso gabinete foi elogiado. Isso é gostoso, você ouvir das pessoas, muitas vezes, a gente tem vez que muitas vezes a gente não tem um voto favorável ao A, B, mas a gente gostaria, na hora que o vereador, até para vocês poderem ouvir qual que é o posicionamento de cada vereador, se vocês puderem estar ouvindo primeiro, independente do lado A, do lado B, ouvir as pessoas, é bom isso daí, né, vereador Dila? Porque o objetivo nosso aqui é a Casa do Povo, mas vamos tentar um diálogo, porque aqui está o representante da cidade toda, vocês estão aqui representando e tem toda a liberdade, aqui toda vez que vocês vão vir, vão ser bem recebidos, porque é um direito de vocês. Então, mas a gente gostaria também da colaboração para que quando um vereador estivesse falando, o senhor está respeitado. Obrigado. Vereador, eu gostaria antes de colocar, eu gosto de passar a palavra à silência, eu vou colocar em votação os requerimentos, respeitando os destaques, eu coloco em votação os requerimentos não destacados. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar, os vereadores que se tiverem destaque, por favor, passar aqui para ela, que aí ela, vereador Cristiano, era isso mesmo, senhor presidente, era para destacar o requerimento 0181, 0181, 0181. Obrigado. Os vereadores que estão na casa, por favor, marcar a presença, nós estamos trabalhando online, está o vereador Hélio Brasileiro, obrigado pela presença também, o vereador Luiz Santos, vereador Pérex, vereador Ito, questão de ordem, Vitão. É, só vou pedir também, desculpa, para destacar o 0151 e o 0152, fazendo um favor. Está bom, Tiziane? Obrigado, presidente. Tendo o último, faltou, desculpa, faltou o vereador Fábio, aqui, por favor. Bom dia, presidente, bom dia, nobres vereadores novamente, nobres vereadoras, bom dia a todos que nos assistem. Hoje o meu voto é de congratulações para um amigo meu, o Cláudio Robles, acho que o primo dele também está aí, nosso Luiz, está aí no plenário também, comemorado a sua passagem da data natalícia no dia de hoje, o grande guerreiro, lutador, liderança lá no bairro do Mato Dentro, o grande parceiro e irmão. João Donizete, subscreve do Cláudio Robles. Cláudio Robles, secretário, já foi secretário de obras do Renato Amari também, o homem, o Cláudio Robles, acho que o pessoal conhece muito bem ele. E também falar sobre a situação aí, gente, das vacinas. Quase 1 milhão, 443 mil crianças já vacinadas aqui em Sorocaba e a gente pede que vacina boa é vacina no braço. Vereador Vitão, as crianças têm que ser vacinadas, os pais têm que ter consciência. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, estamos agora com a campanha novamente, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem uma programação especial para as crianças se vacinarem. não é, João? Tem que se vacinar, já como estamos quase um milhão e meio aí de crianças vacinadas no Brasil, então é importante, quanto mais vacinas serem aplicadas, mais segurança a gente vai ter. Então, é um recado aqui do presidente da Comissão de Saúde que tenham consciência, os pais e as mães, os avós, os tios, tenham consciência em vacinar os seus filhos. Só isso, presidente. Eu coloco em votação, eu concordo, pelo menos, como estão, aprovado. Nós vamos discutir agora, senhores. eu coloco, eles são o veto total 2321 ao projeto de lei 272, 2021, autógrafo 194, 2021, de autoria do vereador Fausto. Pois sobre a adoração de Aparecida. Senhor presidente, bom, o senhor terminou aí para me encaminhar a votação? É, eu gostaria. eu coloco em votação, só que esse daqui é no painel, o caminhamento, vossa excelência, no painel. é, para discutir, então, só que eu gostaria de dizer que os vereadores e vereadoras pudessem acatar o veto, porque, na verdade, a indicação que o vereador, ele não está hoje presente, eu falso que está online, na verdade, a indicação que ele deu da rua é inexistente, então, está confirmado isso, não existe aquele número de rua que ele colocou, número não, é uma letra de rua, então, temos que, essa denominação, ela está incorreta e tem que, o veto tem que ser acatado. Solicito, então, aos senhores vereadores e vereadoras que votem favoravelmente ao acolhimento do veto. Eu gostaria que abrisse o painel de votação, o voto... Sim ao veto. Sim ao veto. Sim ao veto. Já conversado com o vereador. E aí, vereador. Senhoras e senhores vereadores, está aberto o painel de votação. Vereador Cícero João, por favor. Vereador Dilan, o voto, senhores vereadores. Estamos em um processo de votação. O voto é num projeto do falso, mas já acordado com... Vereador Dilan. Vereador Iaro, por favor. Vereador Vinícius. É encerrada a votação. Tendo obtido 15 votos favoráveis, declaro aprovado. O próximo veto é um veto parcial, 01-22, ao projeto de lei 370-2021, autógrafo 207-21, de autoria do vereador Ítalo, da Semana do Empredorismo. Então, eu coloco também pela Comissão de Justiça pela rejeição. Esse é pela rejeição, não é? Senhor presidente, o vereador Ítalo não está presente, mas o nosso encaminhamento, como líder e como representante da Comissão de Justiça, é pela rejeição do veto. A justificativa do Executivo é inconsistente e, em nenhum momento, a lei do vereador impõe qualquer tipo de custo adicional ao Executivo com relação a essa semana. Então, nós encaminhamos essa votação pela rejeição do veto. Então, votação não aos senhores vereadores e vereadoras. Eu gostaria que abrisse o painel. Eu gostaria de cumprimentar... Vossa Excelência, você pediu a palavra? Então, Vossa Excelência, você tem a palavra, vereadora. Eu gostaria de cumprimentar o ex-vereador dessa casa, o ex-vereador Arnô Pereira, nosso amigo e colega. Tivemos o privilégio de trabalhar com Vossa Excelência. O vereador Vanderlei, Diogo também, ex-vereador dessa casa. Obrigado pela presença. Não, não. Não, não, não o veto. Não o veto. A Yara vai falar. Está em discussão ainda. Esse é não. Mas está fechado aí. A Yara vai falar. Tem a palavra. Senhor presidente, vereador Donizete, senhor é o líder do prefeito. Nós aprovamos esse projeto do vereador aqui na casa. Teve debate, teve discussões. E o que a prefeitura alega? A previsão da norma importa em inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes. Então, aqui, alega que alguma das questões aqui o vereador não deveria... Vou terminar de ler. O texto do artigo 3º, ao dispor sobre a organização do executivo, impondo-lhe a obrigação de criar uma semana de eventos, determinando a execução de várias atividades pela administração. Vereador Donizete, tem vários projetos aqui que estabelecem dias e semanas e tudo mais. Determinando a execução de várias atividades pela administração do município, o legislativo acabou por invadir a esfera reservada ao poder executivo. Deixa eu verificar aqui no projeto quais foram as atividades que poderiam obrigar o executivo a fazer. Eles colocam aqui os objetivos, que é uma série de objetivos. Posso interagir com a vossa excelência, vereadora? Sim, sim. Nós demos um parecer na comissão. Talvez no artigo 3º, Donizete. Então, mas é específico com relação ao artigo 3º. Mas ela não tem consistência. Aqui, na nossa justificativa da Comissão de Justiça, nós colocamos isso. Todavia, discordamos das razões do senhor prefeito, uma vez que a matéria em questão não inova e não impõe atribuições ao chefe do... Que o município... Do executivo. Estão somente dizendo que é uma semana municipal, não gera custo, não gera... Vereador, Donizete, não. Na semana do empreendedorismo deverão ser realizadas ações que promovam, incentivem... Isso aqui cria um precedente na casa, então, para outros projetos como esse. Que promovam, incentivem, valorizem, fortalecem, disseminem a cultura... Eu estou lendo. A cultura empreendedora no município, como palestras... É isso que eles pedem que o município faça. Palestras, debates, seminários e outros eventos e atividades. Mas não domina que o município que tem que fazer. Não está no... Deverão, deverão. Não está no, vereadora. Aqui... Não, o artigo terceiro. Na semana do empreendedorismo deverão ser realizadas ações que promovam, incentivem, valorizem, fortalecem e dissemine a cultura empreendedora no município. Isso, mas não nomina que a prefeitura tem que assim fazê-lo. Entendeu? É verdade. E outra coisa, vereadora, é muito comum, às semanas, os dias especiais sobre uma série de eventos... Para quem é o deverão, então? Às vezes, as instituições da cidade que têm o interesse em fazer esse trabalho voltado ao empreendedorismo. Então, somente isso, de maneira genérica. Entendeu? Uma Ciesp, o Fiesp, enfim. As entidades que se interessarem em participar desse tipo de ação coletiva. A prefeitura entendeu que é ela que tem que realizar palestras, debates, seminários e outros. É, mas por isso que nós demos um parecer aqui que fala, todavia, discordamos das razões do senhor prefeito, uma vez que a matéria em questão não inova e não impõe atribuições ao Executivo, mas sim trata-se de dispositivo genérico que não se dirige necessariamente ao poder público, constituindo normas dotadas de mínima eficácia e voltadas à sociedade como um todo, né? Já decidiu o Tribunal de Justiça. Isso é uma decisão, inclusive, do TJ. Então, é tranquilo. Tem vários projetos na casa instituindo semanas e mais semanas das mais variadas atividades de saúde, educação e tudo mais. Sim. Então, tem que ter, se é o precedente esse aqui hoje, tudo que o vereador fez não é obrigatório. Outros projetos que estão entrando estão na pauta hoje. Fica implícito que a Prefeitura não é obrigada a nada. Sim? Depende de cada projeto, depende de cada lei, como ela foi elaborada, depende de cada lei. Nós estamos analisando esse caso específico. O senhor vai ver outros projetos na pauta, nós vamos ter que retomar esse tema aqui, porque abriu o precedente. Mas, nesse caso, não está nominado que a Prefeitura deverá fazê-lo, entendeu? Está bom? Então, aí, realmente... Vamos ver esse precedente para os outros que estão, inclusive, sendo debatidos hoje. Está bem. Então, o nosso encaminho... Tem alguns que implicam. A rede de saúde tem que fazer isto ou aquilo. Sim. A rede de educação. Então, depende de cada situação, uma situação. É igual a questão dos conselhos. Um é deliberativo, outro é consultivo. A regra não é geral para todos. A regra geral é que nós não podemos imputar destesas ao executivo. Isso, exatamente. Essa é a principal. Sr. Presidente, encaminho, então, os senhores vereadores e vereadores, que votem não, derrubando o veto do Executivo. É isso aí. Deixa eu colocar um negócio para votar aqui. Encerrada a discussão, eu coloquei em votação. Gostaria que abriu esse painel. É uma votação no painel. O voto não ao veto do senhor prefeito. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Eu estou sim. Não. Não, pede a inserção. Ô, senhor presidente, espera a gente passar o voto aqui. Não precisa nem votar, isso aí não pode ficar de novo. Não consegue ter o pau. Não dá para fazer de novo, Rodrigo? Vou ver agora para você. Ah, eu sim. Você pode entrar no limpar aí, vereador, no limpar e pode votar novamente. O voto não ao veto, senhores vereadores. 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 O voto também tem o parecer da Comissão de Justiça pela rejeição. Senhor presidente, agora falando aqui, interagindo com o vereador que é autor da lei, que é uma lei excelente, por sinal, na mesma situação do artigo terceiro. Ele não infringe, não obriga o poder público municipal executivo a gerar gasto com relação à semana. Ele fala de uma maneira genérica a quem interessar. Então, vereador, se o excelência me permite conversar em a parte. Sim, vereador. Vamos realmente derrubar o veto. É o artigo terceiro como o artigo quinto. É, ele é genérico e não gera nenhum custo nesses dois artigos citando a implantação dessa, a criação dessa semana anual de atividades. E o dia como a semana anual da manobra de Heinrich. Então, é importante, já foi aprovado, já está em vigor, né, Blider? Sim. E são duas, no caso, vetos que não tem, né, porque um é de dias, no caso, para ser promulgado, e o outro também que não causa nenhum custo, nenhum gasto para a Prefeitura Municipal de Sorocaba. Porque é uma questão de conscientização. Então, a gente pede a quebra do veto. Isso. Então, senhor presidente, encaminhamento juntamente com o autor do projeto e com informação que o Executivo tem, já que o encaminhamento é esse, pela derrubada do veto. Então, solicito, senhores vereadores e vereadoras, que votem também contrariamente ao veto, votando não ao veto. Não ao veto. A vereadora Yara também pediu a palavra. A vereadora Yara, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, um outro projeto, no mesmo teor, a Prefeitura veta, porque ela coloca claramente a Câmara toda, os vereadores, que estabelecem dias a serem comemorados ou campanhas, como essa aqui, a manobra de Reimlich, no município de Sorocaba, a semana de conscientização sobre a manobra de Reimlich, e o dia municipal da conscientização. Eu fico entendendo que, na medida, um projeto como esse aqui teria que envolver necessariamente a Secretaria de Saúde, na medida que a Prefeitura veta, dizendo que a Prefeitura não vai se envolver. É isso, vereador Donizete? A Prefeitura não vai se envolver? Não, não é, não. A questão sempre com relação à criação de leis aqui é que, eventualmente, pode estar subentendido no artigo 3º, que vai gerar um custo obrigatório da Prefeitura de executar essa semana e esse dia. E isso não está descrito no artigo. O artigo também, da mesma forma que a lei anterior, o artigo é genérico, vou fazer a leitura para você que eu estou com a lei aqui, novamente, olha como ele fala. Artigo 3º. Fica instituída a semana municipal de conscientização para a manobra de Reimlich, a ser realizada anualmente na segunda semana de maio, passando a integrar o calendário oficial das datas e eventos do município de Sorocaba. Não existe uma obrigatoriedade em nada com relação a isso. Não gera o custo. Como fazer essa campanha de conscientização da população sem o envolvimento da Secretaria de Saúde, das unidades básicas, dos profissionais. Então, muitos projetos que os vereadores... Então, que fique claro para a Câmara que os projetos que os vereadores estão apresentando aqui não obrigam a Prefeitura a participar de nada. De nada. A Prefeitura não concorda com a Semana do Empreendedorismo, não vai fazer nada. E o vereador é que tem que se virar. Ele estabelece a Semana do Empreendedorismo ou de qualquer outra atividade como outras que não vão debatir. E a Prefeitura não vai necessariamente se envolver. Mas, vereadora e Iara... Fica implícito no pensamento do vereador e quando ele passa o projeto aqui que essa semana vai ser assumida, de fato, pelo Executivo. É, vereadora. Eu só queria fazer uma colocação para a vossa excelência e dizer que já é uma cultura dessa casa. de há muito tempo, de nós termos criado muitas leis do dia, da semana de consciência, dia da semana de consciência com relação à questão da consciência negra, exemplo, a questão do diabetes, da área da saúde, da área da educação, da área de empreendedorismo. Na maioria dessas que o senhor citou, a Prefeitura se envolve. Então, mas eu creio que ela vai se envolver nessa também. Aliás, é obrigação, porque é política pública. Sim, concordo com o senhor. É política pública. Mas por que pediu o veto, então? Por que a Prefeitura pediu para a vossa? Na minha opinião, por um preciosismo da Prefeitura, desnecessário, preocupado em que nenhum aprove e alacate nada que possa estar gerando um custo para o município. Um preciosismo desnecessário por parte do jurídico da Prefeitura. Essa é a colocação que eu faço. Como eu quero prestigiar a Câmara e os vereadores que propõem determinados assuntos que ele julga extremamente importantes para a cidade, eu vou votar pela derrubada do veto. Mas está claro aqui que a Prefeitura não vai se envolver, se ela não quiser, em campanhas que a gente propõe aqui. Ou dias, ou campanhas, ou conscientização, seja lá o que for. Vereadora, então, mesmo a questão que o próprio líder falou, excesso de preciosismo, excesso de uma segurança que não vai... É desnecessário, mas a gente sabe que não é obrigada para... É desnecessário, e não só isso, como também a conscientização da doação de plaquetas. Eu tive que tirar um artigo, todo um artigo, porque o Supremo Tribunal Federal, existe já a lei da questão da doação de sangue, que é a mesma, a conscientização nas escolas, em outros afins públicos, no caso, no caso, os próprios. E eu tive, no caso, a questão da doação de plaquetas, em 2016, a doação de sangue, a lei, ela sugeria isso, as campanhas. E agora, em 2022, não. Então, eu tive que tirar todo o artigo, porque senão, dava inconstitucional. No caso, é também a conscientização da doação de plaquetas e a semana também, o dia. E acontece a mesma situação aqui. É uma questão de conscientização. É a gente cobrar, no caso, a Secretaria de Saúde, em relação, em razão da semana e do dia, da manobra de Heinrich, que é tão importante aí para todos. É uma situação que a gente envolve a comunidade, envolve as crianças, envolve até de animais. Tem a manobra própria de Heinrich para animais, de Heinrich para animais. Então, é um negócio que é muito superior do que a gente entende, que a gente vê na lei. A lei ainda está um pouco não tão fechada, ela pode melhorar futuramente com outros artigos, mas a gente vê o excesso de preciosismo, como o líder falou. Ele não poderia, a questão jurídica da Prefeitura tem hora que acaba acontecendo, e colocou até a questão do artigo 5º, que é dos dias, de 30 dias, no caso, na lei, estava 60. Então, teria que estar vetando isso para uma situação de um artigo que não implicava em nada o projeto. Então, esse veto para derrubar os dois, a questão do artigo 3º e o artigo 5º. Obrigado, vereador. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Por favor, abriu o painel. Voto no painel. O voto não ao veto do senhor prefeito. Voto não. Pedido do líder do senhor prefeito. Senhores vereadores, que estão na casa, nós temos uma votação no painel. Vereador Cícero João. Vereador Cícero João. Fernando Dini, vereador Vitão do Cachorrão, senhores vereadores, temos a votação no painel. Vereador Vitão do Cachorrão, vereador Cícero João, o voto, por favor. Senhoras e senhores vereadores, nós temos um voto em votação. Voto não. É encerrada a votação. Tendo obtido 15 votos não, foi rejeitado o veto do senhor prefeito. Nós temos um projeto aqui, o 15 de 2021, o vereador Fausto ficou de apresentar uma emenda nesse projeto para poder adequar o número de comissões. Então, como líder, vossa excelência podia pedir a retirada para mim, por favor? Eu não sei, ele está ausente. Ele está representando essa presidência em um outro evento. Então, nós solicitamos a retirada por uma sessão, senhor presidente. Obrigado. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permaneço como estão, pela retirada. O próximo projeto é o projeto de lei 9.3 de 2021, do vereador Dilan, reconhece como serviço de saúde essencial para a população do Sorocaba as atividades de comunização de produtos ópticos. Esse projeto foi votado em primeira discussão. Não, não tem. O vereador Dilan vai usar a palavra. Nós temos a vereadora Iara, que pediu também a palavra. Senhor presidente, como ele foi aprovado em primeira discussão, e vai ser aprovado agora em segunda, eu não iria discursar. Se a vereadora quiser discursar no projeto, até para a gente antecipar a pauta, tem muita coisa para a gente discutir, se ela quiser discutir o projeto, tudo bem, mas eu peço o voto em seguida. Assim que ela discutir, eu peço o voto. Está bom? Obrigado. Então, com a palavra, a vereadora Iara, por favor. Senhor presidente, Dentro desse projeto, eu já li na sessão passada o parecer do jurídico da casa, dizendo da inconstitucionalidade. Então, por que nós deveríamos votar? Não é atribuição de vereador dizer qual é o serviço de saúde que é essencial ou não na cidade. Foi votado a quebra do parecer. Perfeitamente. Na última sessão, nós votamos em primeira e agora está em segunda. Nós podemos quebrar o parecer, mas ele continua sendo inconstitucional, porque não é atribuição do vereador determinar, ou desta casa, determinar o que é um serviço de saúde essencial ou não. Então, nós vamos continuar fazendo isso? Isso é atribuição da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde. Se há um respeito mínimo aqui, muitas vezes a gente tem muita vontade de desrespeitar as medidas que o Ministério da Saúde faz, principalmente este Ministério da Saúde atual e este ministro, mas não são atribuições nossas. Então, por que eu voto um projeto desse se ele não será obedecido? Ele não será transformado na cidade de Sorocaba e criar uma ilusão para todos aqueles que trabalham no setor de fabricação. Todos os serviços óticos da cidade acharão que eles estão liberados no momento de pandemia, de não fecharem ou de não trabalharem ou se transformarem em um serviço essencial. Para que criar essa ilusão se o projeto é inconstitucional? E a cidade não vai estabelecer isso como serviço essencial. Então, não tem sentido algum derrubar o parecer. E eu falo aqui de precedentes que a gente cria como se ir criando precedentes iludindo determinados setores que eu posso isentar de PTU, que eu posso fazer uma legislação que é inconstitucional, ou uma como essa que não é, repito, atribuição de Câmara Municipal, e sim dos órgãos de saúde oficiais. Então, o meu parecer, novamente, é contrário ao projeto. Obrigado, vereadora. Eu também queria comunicar à Casa que o vereador França também não está presente hoje. O sogro dele faleceu ontem. Então, por isso que ele não está presente hoje na sessão. Com a palavra, vereador, autor e vereador Dilan. O senhor trouxe uma notícia triste, que eu não estava sabendo. Então, ao vereador França, eu estimo que Deus conforte os familiares por esse falecimento. Então, que Deus abençoe a família do vereador França. Senhor presidente, nós quebramos a inconstitucionalidade, consegui provar aqui que a competência de estados e municípios, assim como um projeto do vereador Vinícius Ait foi aprovado, está em vigor, que é o Transformando as Academias em Serviço Essencial, nós propomos o serviço de óptica em transformar eles também como um serviço essencial. Esse projeto está atrasado, nós conseguimos aprovar agora, e vamos fechar aqui em segunda discussão. Por quê? Quando teve aquele lockdown na cidade, quando teve aquela imposição de fecha-fecha, eu atendi muitos idosos, mães com crianças de 10 anos, 12 anos, que estavam ali querendo comprar uma lente para os óculos, e eu uso óculos. Se eu tirar os meus óculos, senhor presidente, eu não consigo enxergar nem a plateia que está ali, nem o público, nem o pessoal ali do plenário. Então, eu provei aqui que os serviços ópticos é um serviço de saúde, e saúde é essencial. E convenhamos, não é, presidente? Se é essencial para você, é essencial para todos. Peço a votação, então, agora, para a gente finalizar ele em segunda discussão e colocar em prática isso daí. Ainda que atrasado, nós não sabemos o dia de amanhã. Se tiver um fecha-fecha de novo na cidade, já digo aqui que lutarei contra, mas vamos resguardar esse serviço de saúde para a população sorocabana. Porque quem sofre não é político que está aqui discursando contra, não. Quem sofre é a população que está lá fora, que quer entrar na ótica, quer fazer óculos, quer viver, quer ter autonomia da sua própria vida, das suas próprias decisões, do seu próprio corpo. Nossos corpos, nossa segra, senhor presidente, então, peço a votação desse projeto. É encerrado a discussão. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Os contrários que eles não estão. Voto contrário da vereadora Fernanda e da vereadora Iago. Obrigado, vereadores. O próximo projeto é o projeto de lei 100, 2021, do vereador Rodrigo. Veja que esse programa dê apoio aos microempreendedores, em visituais MEI. Eu coloco... Em discussão, com a palavra, o autor. Vossa Excelência. Cláudio, já foi a segunda, já foi debatido na outra sessão, e eu pedi o voto dos vereadores só, para ajudar esses comerciantes que ficaram fechados um tempo, para a gente tentar. Eu sei que passou o time, atrasou um pouquinho, mas se deixar para um futuro, a gente tem que pensar no futuro também. A gente não deseja, mas pensa no futuro. É encerrado a vereadora Iana. Vereador, Rodrigo, com todo o respeito que eu tenho para os projetos que eu já tenho apresentado, é uma situação interessante que o senhor coloca aqui, os pequenos comerciantes, microempreendedores, empresas, as MEIs, isentá-los de um determinado imposto. Inclusive, no parecer do projeto, fala que ele não pode ser aplicado, porque não está previsto no orçamento, seria invasão de receita. Você estaria determinando, no ano de 2022, uma ação da Prefeitura e do Executivo não prevista no orçamento, que é exatamente o que se coloca aqui. para uma situação, inclusive, que já passou, que o cidadão pagou ou deixou de pagar ou está devendo, porque ele teve dificuldades durante a pandemia. Não é a nossa atribuição fazermos isso sem a previsão orçamentária. Então, o projeto não cria, ele cria a ilusão de que a empresa, a pequena empresa, a MEI, vai ter essa exenção, não vai ter, vereador, porque orçamentariamente não é possível. Então, a gente, estamos votando vários projetos hoje aqui que criam situações que não serão cumpridas. Seu projeto é interessante, mas se tivesse acontecido o ano passado para o orçamento desse ano e prevendo que haveria essa invasão de receita. O termo não é esse, é um termo correto que se fala quando você dispensa uma cobrança que seria feita pela Prefeitura Municipal e ela tinha previsto que iria arrecadar isso. Sim. Então, até eu falei no começo, Yara, que a gente perdeu o time, porque o projeto foi posto na época que estava a pandemia, aí as comissões atrasou e só saiu agora. O vereador Ítalo, Rodrigo, apresentou aqui também, acho que oito ou dez projetos pedindo isenção de IPTU para uma série de setores e pelos mais variados motivos. Nenhum deles tem nenhuma validade. Não tem nenhuma validade. Eu posso prever agora para pedir isso, que aconteça, apareça no orçamento, o Executivo tem que aprovar, aparecer no orçamento, que não haverá essa receita, onde que eu vou compensar no orçamento e a partir daí dar a isenção. Sim. Mas é igual eu falei, Yara, a gente aqui tenta ir... Com todo o respeito pelo seu projeto, pela sua intenção, ele fica inócuo, como todos os outros que o vereador... Acho que foram mais de dez que ele apresentou, setores e mais setores que não iriam pagar IPTU pelos mais variados motivos. Não podemos fazer isso da forma como está. Podemos fazer para esse ano, a Prefeitura tem que concordar e aparecer isso no orçamento de 2023. É o que eu falo, Yara, a intenção da gente é sempre melhor, e agora a Prefeitura vai ter que acatar. É que o senhor... O meu projeto... Não, não vai ter que acatar, não vai, não vai acatar. O projeto é irregular, inclusive está na... Não é irregularidade na intenção, é quando apresentou, da forma como apresentou, e se a Prefeitura não tinha previsto no orçamento, não pode, o Prefeito não pode aplicar o que o senhor está pedindo. Então, mas esse projeto meu eu falo, Yara, a gente nunca deseja, mas se voltar a uma situação que obrigue a fechar, essa lei está invigente, aí a Prefeitura que tem que articular. O senhor tem que cuidar disso para o orçamento do ano que vem. Isso. Não cria ilusão para esse ano que os micro-preendedores... Não, esse ano não. Não terão isenção nenhuma. Sim. Esse ano a gente não consegue, é como eu falei, é para um futuro, porque a gente perdeu o time. Se o projeto fosse na determinada data que a gente colocou ele, aí a gente conseguia para o ano passado. Eu até coloco, vereador, que a Prefeitura, o Executivo, não tem permissão, o Tribunal de Contas vetaria também, implicaria numa irregularidade na execução orçamentária começar a isentar pessoas quando isso não está previsto no orçamento. Evação de receita e o que mais? Sim. Não pode. Obrigado, Cláudio. Peço o voto dos vereadores. É encerrada a discussão e eu coloco a votação no painel. Então, eu peço o voto, o autor pediu o voto sim. Já foi votado em... Primeiro, então, está aberto o painel da votação, senhores vereadores. Voto sim. Obrigado. 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 Vereador Pélices, o voto. Vereador Vinícius, por favor. Senhores vereadores, tem uma votação no painel. Vereador Vitão do Cachorrão. Hélio Fernando Dini. Senhoras e senhores vereadores, mais uma vez eu peço, nós temos um... Um projeto em votação. Não temos o número regimental ainda, para que possa ser aprovado ou rejeitado. Vereador Vinícius. Vereador Vitão. Ele conseguiu votar agora. O vereador Vitão do Cachorrão. Está bom. Quem? O Pélices, mas eu não sei se o voto. O Vélices votou também, o Pélices. Vereadores, vocês que estão... Nós temos agora o nosso celular, aí dá para votar o sim ou não, no próprio celular, senhoras vereadoras. Voto sim. Dá para votar pelo aplicativo nosso do celular, senhoras vereadoras. É encerrado. Questão de ordem? Eu achei muito bacana esse negócio de votar pelo celular, mas eu peço que a sessão seja presencial, todos aqui. Fica pedindo para a pessoa votar onde a pessoa está e o trabalhador está lá com a sua marmita, que pegou o ônibus lotado, tem vereador aqui da melhor idade. Todos têm que estar aqui no plenário. Então, eu peço em nome da cidade de Sorocaba, para parar com esse negócio. A pessoa pode estar lá na praia e votar pelo celular. A sessão tem que ser presencial. A luta da Covid é com todos. Então, a partir da próxima sessão, presidente, volta a ser presencial aqui, porque o povo está trabalhando na rua, a gente tem que trabalhar aqui também. É encerrada a votação. Tendo obtido 15 votos sim, foi aprovado, com um voto contrário. Projeto de lei 422, do vereador Fernando Dini. Ah, verdade. Eu coloco também em votação a emenda número 1. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que estão aprovados. Obrigado, vereador Vinícius. Projeto de lei 422, 2021, do vereador Fernando Dini, que inclui no calendário, só do município de Sorocaba, o dia municipal da conscientização. Então, eu coloco em discussão, em encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, aprovado. O próximo projeto, projeto de decreto legislativo 75, 2021, da Comissão de Economia e Finanças do Orçamento, desapareceria sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao exercício 2018. Eu coloco em discussão. Não tem discussão? Só para comunicar a casa, esse projeto não tem discussão. Então, só em caminhamento, senhor presidente. Só em caminhamento. Agora, estou com circunstancialmente... Justificativo de voto, tem. Depois da votação, pode ter justificativo. Eu sou membro da Comissão de Economia e o nosso presidente não está presente nesse momento, que é o vereador Ítalo, mas eu vou pedir que encaminhar pela votação, até em função do parecer da própria Comissão de Economia, que deu favoravelmente o ano passado. Pode abrir o painel de votação, por favor? Então, eu encaminho, e até em função de um parecer anexo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que opina pela aprovação e o encaminhamento é pela aprovação do referido projeto de decreto legislativo. Sim. Solicito, senhores vereadores e vereadores que votem sim. Está aberto o encaminhamento do voto vereador Iara. Voto sim. O encaminho do livro do prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores... O painel está aberto em votação, senhora senhora. Eu li o parecer do Tribunal de Contas, que faz uma série de anotações. Vamos lembrar aqui que foi um mandato do prefeito Crespo e também... De quem foi esse? Dá para saber? Oi? É do Crespo, da Jaqueline? De quem foi esse? Crespo e Manga. Prefeito Crespo e Manga. E Manga também junto? Três prefeitos num ano só. Não. É por isso que a cidade estava parada. Não, não são as contas da prefeita Jaqueline, o prefeito Crespo... Não, é as contas da prefeitura. O prefeito Crespo e o prefeito... É da prefeitura, não é? Posso terminar? Pode, pode, pode. Obrigada. Cita, são as contas do prefeito Crespo e o prefeito Manga, que assumiu dois dias. Então, cita os dois. E ali faz todo um levantamento de irregularidades que, inclusive, aconteceram aqui, que chamou a atenção da cidade e do Brasil, que foi a CPI, a Operação Casa de Papel, pessoas que hoje estão condenadas. Faz uma série de alegações, mas depois diz que as contas devem ser aprovadas. É muito estranho, muitas vezes, a conclusão final do Tribunal de Contas. Irregularidades inúmeras são citadas, mas que a administração, por exemplo, falta de vagas em creche. Ele cita e pede que a administração, seja esta, conserte essa situação. Que se realize concurso público na área da saúde para a contratação de profissionais. O Tribunal de Contas indica isso, que a próxima administração tem que fazer e não fez até agora, por exemplo. Então, esta administração não cumpriu... Qual o caminhamento, vossa excelência? Não, que é um caminhamento, vereadora. O debate nesse projeto não tem. E nem a da prefeita Jaqueline cumpriram a recomendação de concurso público na área da saúde. Estou citando aquilo que ouvi de mais destaque. Cita toda a Operação Casa de Papel, os desvios e tudo mais. CPI nesta casa, apuração da Polícia Civil de Sorocaba. E depois fala que é para as contas serem aprovadas. No meu parecer, entendimento com tudo que aconteceu e a cidade acompanhou, as contas deveriam ser rejeitadas. Tá. Então, o caminhamento, vossa excelência, é o voto não, né? É pela rejeição, o voto não das contas do prefeito Crespo e dois dias que o prefeito Manga assumiu naquela época. Você viu o recado da voz? É, em dois dias não dá para fazer muita coisa, não. Não, não dá para fazer o que, né? Não dá para fazer. Está aberto o painel de votação, senhores vereadores. O encaminhamento é do Executivo. Não tem debate, vereadora. Não tem debate. Ah, porque senão nós vamos abrir o debate. Queira um projeto que não tem. Só uma constatação, alguma reclamação, algum parecer, alguma coisa contrária, reclamar ao Tribunal de Contas, que não fui eu que fiz o parecer. É, eu sei que é lá. É a aprovação de conta do ano de 2018. Sim, é sim. Pelo entendimento do Tribunal de Contas, e só é pelo voto sim. No painel, vereador Pérez, por favor, vereador Salatiel, vereador Vinícius, vereador Cícero João, vereador Dilan, vereador Fernanda. Está aprovando as contas da prefeita Jaqueline. Aprovação das contas do governo anterior. Aprovação das contas do governo anterior. Vereador Cícero, por favor. Vereador Pérez, está com dificuldade no aplicativo. Então, é encerrada a discussão? É, foi rejeitada as contas, senhores vereadores. Teve só 13 votos, foi rejeitada as contas. Faltou um voto. Tem três votos não, e 13, teria que ter 14 votos. Foi rejeitada. Projeto, o próximo projeto. Não, mas agora online o cara vota, está tudo aqui no painel. Tem o voto do Pérez que está tentando entrar aqui, não conseguiu até agora entrar aqui. Mas se ele entrar aqui e justificar o voto dele favorável, não vale? Não, mas se ele estiver tentando aqui, nós já fizemos isso. Mas, no momento, os votos que apareciam no plenário estão rejeitados. Não é, não é minhas contas, não é, então. Eu não sentei lá. Nós estamos lendo aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso... Ah, teve, para aí, tem 16 votos, mas tem três contas. Nós vamos estar aqui, o nosso jurídico está levantando aqui no nosso... No regimento. O que é que precisa aprovar ou para rejeitar? Porque nós estamos vendo aqui se para aprovar é a maioria ou se para rejeitar que tem que ser a maioria. Vamos? Alô? É, está aqui no papel. Não, 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 não. É, o nosso regimento aqui... Senhoras e senhores vereadores, para rejeição das contas, teria que ter 14 votos, para rejeição. Então, como ele teve 13 votos para aprovação, está aprovado. Nós temos que ter a humildade de voltar e nós consultar o nosso jurídico, consultar os nossos regimentos para poder dar o resultado corretamente. Então, para rejeitar, precisava 14 votos, vereador Dila, 14, para rejeitar. Projeto de decreto legislativo 7021, do vereador Vitão do Cachorro, que dispõe sobre a Constituição de Tito Cidadão. Senhoras e senhores vereadores. Senhoras e senhores vereadores. Senhoras e senhores vereadores. Senhoras e senhores, senhoras e senhores vereadores. É título, senhores vereadores. Por favor, eu voto sim, por favor. Vereador Iara, vereador Cícero João. No painel, por favor, vereadora. Pastor Luiz Santos, um voto sim é título de cidadão. Vereador Pérez, agora está aparecendo, vereador Pérez, também apareceu. Estava com problema no aplicativo. Obrigado pela participação, vereador. Rodrigo do Treviso, o voto, por favor. Vereador Luiz Santos, também que está participando pelo aplicativo, também. É encerrado a votação. Tendo obtido 16 votos, declarado aprovado. O próximo decreto legislativo é o 77 de 2021, do vereador Rodrigo Treviso, dispõe sobre a concessão de títulos do Cidadão Sorocabana, do Sr. Pastor Rogério Pereira Marques. Eu coloco em votação, também no painel, também. Voto sim, senhores vereadores. É no painel. É um título de cidadão do nosso colega, eu, vereador Rodrigo do Treviso. Senhoras e senhores vereadores, o voto, doutor Hélio Brasileiro. Voto sim, é um título de cidadão. Vereador Luiz Santos. Obrigado, vereador. Obrigado. 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 É encerrada a votação. Tendo obtido 16 votos, declaro aprovado. O próximo projeto de decreto legislativo é o 80 de 2021, do vereador Fausto, dispõe sobre a concessão de medalha da mulher empreendedora da abelha, a ilustrita da senhora, a empresária Ângela Aparecida Alves. Eu coloco em votação, por favor, é no painel. Eu voto sim, senhores vereadores. Nossa amiga, a empresária Ângela Aparecida Alves. Vereador Cícero João. Doutor L, brasileiro. Fernando Dini. Pérex. Vitão do Cachorrão. Sim, voto sim. Não entrou, Vitão, o seu voto. Vai no número aí, não está cadastrado também o número? Não. É encerrada a votação. Tendo obtido 15 votos, declaro aprovado. Projeto de decreto legislativo, 81 de 2021, da vereadora Iana, que dispõe sobre a concessão de diploma mulher cidadã, Salvador Lopes, Nanaya, Simas, Marina Simas Esteves. Eu coloco em votação, no painel também. Eu peço voto sim também. Vereadores, temos uma votação no painel. Vereador Ítalo. Vereador Pérex. Vereador Rodrigo do Treviso. Vereador Salatiel. Vitão. Vereador Cícero João. Voto sim. Precisamos de mais um voto. Falta alguém. Vereador Salatiel, por favor. O... O... Acho que para dar 14... É encerrado... Opa! É encerrada a votação? Não. Tendo obtido 15 votos, declaro aprovado. O próximo... O próximo... Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. Projeto de lei 446-2021, também. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. O próximo... Boa Excelência, você pode fazer para mim, o 449. Projeto de lei nº 449-2021, do Edil Nobre, vereador Gervino Cláudio Gonçalves, dispõe sobre a denominação de Laine Bellini Escobar, a uma via de nossa cidade e de outras providências, R8, Jardim Residencial, Világio e Vanel. Os vereadores e vereadoras que concordam, permanecem como estão, aprovado. Presidente. Obrigado, vereador, e obrigado a todos. Questão de ordem, vereador Dila. Uma notícia fresquinha saiu aqui para mim, senhor presidente. Ministério Público do Estado de Tocantins reforçou que o passaporte sanitário não deve ser obrigatório nas escolas daquele Estado. Obrigado, vereador. Projeto de lei 469-2021, do Executivo, que dispõe sobre a denominação Bruno Cauã de Lima e Hidalgo, a uma via pública na cidade. Eu coloco em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. O próximo projeto nosso é o projeto de lei 325-2021, do vereador Vinicius White, que proíbe no âmbito do município de Sorocaba a instituição do passaporte sanitário. Eu coloco em discussão. Nós temos, nós vamos colocar em discussão o parecer, senhores vereadores. Então, ele tem um parecer pela inconstitucionalidade. Então, nós vamos colocar em votação o parecer. E assim... Presidente, muito bom dia a todos, bom dia a todos os colegas vereadores. Cumprimento essa galeria, bonito de ver cheia. Parabenizar vocês. E para pedir o voto, né, para a gente quebrar essa inconstitucionalidade, eu gostaria de fazer a leitura, já que a representante ali, uma das representantes do grupo, não pôde subir aqui à tribuna, ela me entregou o texto dela. Eu vou fazer a leitura do texto dela, tá? Então, não é meu, não fui eu que escrevi, deixando bem claro isso. Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, presidentes da Casa, nobres vereadores, funcionários, todos que estão presentes nesta Casa de Leis e todos que nos acompanham pelas redes sociais. O passaporte da vacina é um assunto que vem preocupando muito e gerando insegurança emocional e jurídica na população. Essa medida, esse passaporte da vacina, vem contra o texto da nossa Carta Magna, a nossa Constituição, que nos garante o direito de ir e vir e nos garante a liberdade. É de suma importância salientar aqui, reforçar que nós não somos contrários à vacina. O que questionamos firmemente e seguiremos questionando é o autoritarismo de se exigir a vacinação, inclusive nas escolas. Em hipótese alguma, o cidadão deve ser coagido. Obrigado. Nós temos o direito de optar em se vacinar ou não, de vacinar os nossos filhos ou não. A questão discutida aqui hoje, na Casa do Povo, em nada tem a ver com a vacina, e sim com a liberdade. A obrigatoriedade tem a ver com o direito de escolha e a não obrigatoriedade do passaporte sanitário é a garantia que a pessoa que optou não se vacinar tenha a sua escolha respeitada. A Constituição Federal não permite o abuso da obrigatoriedade. E isso, esse constrangimento ilegal. Um trabalhador, os pais serem ameaçados de perder emprego e de perder os filhos é um crime. O passaporte sanitário é totalmente discriminatório. Sem o uso, seu uso não gerará segurança e sim segregação. Imagine os não vacinados serem proibidos de entrar em mercados, hospitais, farmácias, que são de necessidades básicas. É desumano. Eu faço aqui um apelo aos nobres vereadores. Os senhores têm aqui, nessa Casa de Leis, a oportunidade, com seus votos, trazer uma tranquilidade para todo cidadão sorocabano. Uma vez que os que optam por se vacinarem já têm as vacinas na rede pública disponibilizadas pelo governo federal e ao alcance de todos. E aqueles que optaram por não tomar a vacina não se sentirão obrigados ou coagidos por lei municipal ou decreto estadual a serem vacinados contra a tua vontade, agradando assim ambas as partes sem causar constrangimento e nem divisão entre os cidadãos. Então, presidente, é dito que essa leitura, acho que abrange tudo o sentimento dessas pessoas que estão aqui hoje, que lutam por liberdade, que não querem a separação dos nossos povos, que querem a união, que pregam a união, a segurança, a tranquilidade, o conforto e, principalmente, o direito de ir e vir, a sua liberdade respeitada de escolher ou não se quer ou não vacinar, ou se seus filhos irão ou não se vacinar sem serem coagidos, ameaçados a serem demitidos ou a perderem a guarda dos seus filhos. Então, é dessa forma que eu peço a todos os colegas vereadores para que a gente quebre a inconstitucionalidade. Muito obrigado, presidente. Vossa Excelência fica com 10 minutos e 57 segundos reservado. Próximo inscrito, vereador Dilan, por favor, tem a palavra. 15 minutos. Senhor presidente, estamos discutindo aqui, nesse momento, a constitucionalidade desse projeto. Ora, pois, nossa Constituição, ainda que não seja perfeita, senhor presidente, ela garante o direito de ir e vir do seu cidadão, ela garante a propriedade privada, ela garante o direito ao culto, a liberdade de crença, ela garante liberdades, ela garante liberdades individuais. Ora, pois, não são as consciências, não são as consciências de agentes públicos que devem delimitar o que é constitucional ou não, mas a nossa própria Constituição, a carta magna da nossa nação. Senhor presidente, aqui eu digo e quero convencer os nobres vereadores, andei conversando com todos, esse projeto nós precisamos mostrar para o Brasil e dar exemplo, exemplo de que a liberdade é um direito humano e um direito fundamental do cidadão brasileiro. Sorocaba tem que servir de exemplo para o restante do país, porque o que está em jogo aqui, senhor presidente, eu torno a dizer, não é sobre vacina, é sobre liberdade. Liberdade, uma vez perdida, difícil é de ser conquistada. Liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade para falar. Não é, porventura, não existem ativistas aí que para falar contra o aborto dizem nossos corpos, nossas regras e eles esquecem que o feto é um outro corpo e não é uma extensão do corpo da mulher. Agora, aqui nós também estamos dizendo nossos corpos, nossas regras. Sabe por que, senhor presidente? Porque não é o Estado, não é um partido político que tem que dizer como você deve pensar, como você deve agir e o que você deve fazer com o seu corpo. Mas a tua consciência é a tua consciência. Partido político é movido por ideologia. O acampamento de espaço ideológico na nossa nação é enorme. Mas aqui nós estamos como cidadãos e muito mais do que um agente político eu estou aqui. Eu sou o pai da Lana, eu sou o marido da Dani, eu sou um pai de família, um patriota desta nação. Aqui eu não falo somente como político. Opa, bem, França. Não falo somente como político aqui. Eu falo como um agente que luta e visa resguardar a liberdade e que as nossas consciências não sejam cativas, não sejam cativas por ideologia. Senhor presidente, eu poderia discursar aqui e dizer que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez doses que sejam, a pessoa ainda vai poder contrair o Covid. Não é isso que vem acontecendo? Nós temos casos onde um tenista australiano foi impedido, saudável, saudável, plenamente saudável, foi impedido de disputar um aberto por não ter se vacinado. Agora, temos casos recente de que uma atleta olímpica vacinada com Covid teve autorização especial lá na China para disputar os Jogos Invernos. Então, a questão nunca foi sobre saúde, a questão não é salutar, a questão é controle. A questão a ser discutida é controle. E esta Casa de Leis, senhor presidente, esta Casa de Leis, ela tem que demonstrar para a população sorocabana que nós somos contra a tirania, nós somos contra o totalitarismo, nós somos contra a ditadura, nós somos a favor da democracia. E na democracia, na democracia, quem tem voz na nação não é um Estado gerido por meia dúzia de políticos mequetrefs, mas sim o povo. Democracia de verdade é onde a população tem voz. E esta Casa hoje, senhor presidente, está cheia. Nós precisamos dar um recado para a população sorocabana e dizer que todos os vereadores desta Casa, todos, lutam pela liberdade. Ora, pois, se um vereador votar contra esse projeto e contra essa quebra de inconstitucionalidade, tendo em vista as garantias legais que nós temos pela liberdade nesta nação, e eu volto a dizer, a luta pela liberdade deve ser contínua, contínua e ininterrupta. Agora, aqui, o que nós votaremos? Nós votaremos a liberdade de consciência, é muito mais do que um passaporte e contra o passaporte sanitário, mas é a liberdade de consciência, é o direito de ir e vir, é a liberdade individual. E nenhum vereador tem poder para lidar com consciência do cidadão. Por isso que nós devemos lutar pelo nosso povo, em prol do nosso povo, pela liberdade do nosso povo. Ainda assim, se a vacina, porventura, ela fosse comprovada, tivesse toda a comprovação científica, não estaríamos aqui discutindo isso. Se olharem a minha carderneta de poupança, eu falo da minha, da de poupança não, ela está vazia. Se olharem a minha carderneta de vacinação, eu tomei mais vacinas do que as que constam lá no PNI, no Plano Nacional de Imunização. E, novamente, eu cito o PNI para dizer que esse projeto é constitucional, porque a vacina contra o coronavírus não faz parte do PNI, do Plano Nacional de Imunização. Eu estou provando para vocês, nobres senhores, estou provando para vocês que o projeto é constitucional e vamos quebrá-lo hoje, vamos quebrar essa inconstitucionalidade que foi dada nesta casa, pela Comissão de Justiça. Não consta no PNI. Mais do que isso, resolução da Secretaria do Estado é inconstitucional. É uma resolução baseada em dois decretos que não proíbem a vacina. Tem diretor de escola exigindo comprovante de vacinação para crianças saudáveis. Crianças saudáveis. Crianças saudáveis. Eu sei porque eu estudei, vereadora. Eu sei porque eu estudei. Eu me preparei para ser político. É por isso que eu venho aqui e debato de igual para igual contra qualquer um. Aqui quem vos fala não é qualquer um, não. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu não sou médico. E também sei que Vossa Excelência também não o é. Agora, eu digo uma coisa. Eu digo uma coisa. Hoje está na moda falar de ciência, né? Está na moda falar de ciência. Ora, pois, em pleno século XXI, você não acha que a ciência pode ser manipulada por agentes ideológicos? Por quê? Por quê? A senhora me disse que não é médica, mas nós convocamos uma audiência pública aqui. Não veio nenhum outro vereador a não ser a mim e o Vinícius Aite, o autor do projeto. Um dos médicos, nós trouxemos médicos a dedo, olha só. Médicos pela liberdade, médicos de verdade. Um dos médicos que nós trouxemos aqui, o senhor Loyola, cito ele e faço questão de citar. Um grande combatente, um grande profissional. Só ele escreveu sozinho 23 livros. Eu acho que ele tem autonomia médica para falar alguma coisa, não é, vereadora? Nobres colegas, ativista desde 2010, um ativista conservador, primeira obra publicada em 2015, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia da emoção e do privilégio que eu sinto em meu coração nesse momento de poder ver essa casa cheia de cidadãos, de sorocabanos lutando pela liberdade. Com bandeiras de movimento, está ali o movimento conservador, está a direita sorocabana, está o WWD, está o pai de família. Porque nós víamos sempre as casas legislativas sendo ocupadas por agentes ideológicos, mas hoje nós não trouxemos ideologia, hoje nós trouxemos pais de família. Não se assustem, eu terei mais três anos de mandato. Lá na frente ninguém sabe. Mas a voz pela liberdade, a voz da justiça, estará consoante esses próximos três anos também, assim como teve o ano passado. Eu vou reservar o restante do meu tempo, senhor presidente. E aqui eu digo, não é sobre vacina, é sobre liberdade. Não é sobre substância experimental que ninguém se responsabiliza. Poderia citar nossas diversas ações, nosso termo de responsabilidade, nossa ação na justiça, no Ministério Público. Quem vai se responsabilizar? Quem vai se responsabilizar? Quem vai se responsabilizar? Senhor presidente, diversas ações nós temos, hoje estamos lutando contra a ditadura, contra a tirania, pela liberdade e mostrando que esse projeto é constitucional. Eu peço o voto dos demais vereadores para mostrar para a população sorocabana, colocando Sorocaba como destaque, como exemplo de liberdade, exemplo de cidadania, exemplo de justiça. Aqui eu reservo o restante do meu tempo, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Vossa Excelência, fica um tempo restante de seis minutos. É, por enquanto não tem nem... Vereadora Fernanda, depois vereadora Iara. Muito obrigada. Bom dia novamente a todos que estão no plenário, vereadores, vereadora, quem nos acompanha pela TV Câmara, a imprensa que está também aqui documentando esses fatos. Nós vivemos num momento onde o direito individual tenta prevalecer sobre o direito coletivo. É isso que trata esse debate nesse momento. Um debate onde nós vamos trabalhar aí, que está sendo... Trouxe a discussão, é se é constitucional, na verdade, trazendo a discussão da inconstitucionalidade do projeto em relação à discussão desse passaporte de vacina. Eu tenho aí a defesa, né, tenho um projeto nessa casa que defendemos, sim, o passaporte de vacina. E gostaria de dizer que eu sou, votarei favorável pela inconstitucionalidade desse projeto, tanto no parecer jurídico dessa casa, ele traz aí que já existe uma lei aprovada no governo do Estado, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que dispõe aí sobre a obrigatoriedade da comprovação de imunização contra a Covid-19, privilegiando o direito à vida, em detrimento do direito de ir e vir. Nós já temos uma lei aprovada. Nós temos também várias reportagens, daí é importante que os vereadores tenham ciência. Eu faço parte da comissão, como membro da saúde, da Comissão Permanente da Saúde Sorocaba, onde a gente tem esse cuidado em ouvir, principalmente, quem está envolvido com a questão da ciência e da saúde. Tem uma pesquisa que foi publicada no dia 21 de janeiro de 2021, o ano passado, onde diz que o direito coletivo deve prevalecer no combate à pandemia, diz estudos. E por quê? Nós estamos ainda no estado de calamidade pública. No estado de calamidade pública, tem algumas questões que sobrepõem ao direito individual. E o direito coletivo, ele tem que ser respeitado. Uma pessoa não pode colocar em risco a coletividade. Nós temos várias falas nesse sentido. Esse artigo, ele foi publicado numa revista britânica, onde fala sobre as fronteiras na saúde pública, onde diz que o direito à saúde deve prevalecer sobre os direitos individuais no enfrentamento às pandemias, como o atual Covid-19. O que também traz o parecer dessa casa. Então, essa entrevista, ela dialoga com o parecer dessa casa, onde favorece aí que sempre o direito coletivo, ainda mais no momento de pandemia, ele tem que ser valorizado, tem que ser respeitado. Quando houver conflito entre eles, essa é a conclusão de pesquisadores brasileiros no artigo intitulado Colisão de Direitos Humanos Fundamentais e o Direito a Acesso à Saúde durante a Nova Pandemia do Coronavírus. Então, nós temos aí pessoas que estão preocupadas com esse dilema. O que vale mais? O meu direito individual ou o direito da coletividade? Quem tem o peso maior nessa discussão? Nós, é importante lembrar que nós estamos vivendo um momento atípico da sociedade, onde nós tivemos várias perdas de vida por uma doença que ainda está sendo investigada, que ainda estão sendo feitos vários experimentos. E a vacina, ela trouxe aí uma maneira de proteger essas famílias, essas vidas, do contágio mais problemático, contágio mais sério. Isso vem sendo comprovado diariamente. Reportagens mais reportagens estão sendo divulgadas de pessoas, inclusive recentemente com o Micron, onde eles tiveram aí o contágio, pessoas que foram vacinadas tiveram um tipo de reação. Pessoas que não foram vacinadas tiveram outro tipo de reação. As pessoas que não foram vacinadas lotaram as UTIs. UTIs que poderiam ser utilizadas para outras patologias, mas não. E daí coloca a irresponsabilidade. A ação de um indivíduo atrasou o tratamento de outros tantos, porque as UTIs foram, assim, lotadas, quando essas pessoas poderiam ter um cuidado em casa. Poderiam ter sido cometidas pela doença de uma forma menos severa. Mas elas escolheram não tomar a vacina. E essa escolha individual acarretou uma superlotação na saúde pública, acarretou uma superlotação nas UTIs, nos hospitais. Isso é visível, é dados estatísticos, não são achismos. Tanto é que eu citei, no período da abertura da sessão, uma reportagem onde teve informação que as UTIs ficaram lotadas e que os pacientes que não tomaram a vacina e que adoeceram gravemente, muitos faleceram, outros ficaram com sequela.